Eu sempre tenho dito aqui que é importante a gente dividir quem é você contratado, quem é você montando peça para o portfólio e quem é você estudando. As regras são diferentes. Quando você está contratado, não existe regra, apenas resultado. Toda trapaça é válida, contanto que você te leve ao resultado. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho dedinhos na hora de resolver o problema do cliente. Comentei, inclusive, de um trabalho que eu peguei, o cara precisava de uma... Era um cara com uma máscara de gás, eu simplesmente fui na internet, comprei a máscara, pintei, renderizei, pintei por cima e resolvi. E quando eu estou estudando, nenhum atalho é permitido, porque não me interessa, o objetivo ali não é fazer uma imagem impressionante para portfólio, para agradar cliente. O objetivo ali é trazer conhecimento e gerar um crescimento em mim como artista. Então, o comprometimento é em ser o melhor pintor. Eu não vou usar os atalhos que eu normalmente uso quando é para resolver problema, porque eu quero que tudo que a gente estiver trabalhando lá dentro, você se torne o melhor desenhista, o melhor pintor e o melhor escultor. É óbvio que isso vai impactar profundamente o seu trabalho do outro lado, quando você está gerando uma imagem para portfólio ou para cliente. Já comentei isso em outros vídeos aqui, a gente nota em uma fração de segundos se o fundamento está frouxo ou não. Qualquer artista com experiência razoável nota isso. É importante desenvolver os dois lados, tá? Fundamento é super importante, conhecimento técnico e uma abordagem do jeito que a indústria espera de você também é fundamental. Então, as duas coisas devem ser desenvolvidas, se possível, paralelamente, que assim você acelera o seu caminho em direção a uma carreira profissional, se esse for o caso da pessoa, se ela quiser ser profissional. A gente faz só por hobby, cada um tem uma realidade. Então, o meu conselho é estudar as coisas paralelamente, dependendo do tempo livre que a pessoa tem para estudar durante a semana.